Bill Walker, sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o meu pé da pitaia. Essas flores já estão saindo aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tem várias flores aqui. Tem várias flores. Mostrando para vocês aqui várias flores aqui. Está saindo já os botãozinhos. E aqui eu já tenho um aqui que já está fecundou já. Essa daqui já fecundou já. Ela está desenvolvendo bem. Também tem uns abelhinhos aqui que está aqui também fazendo seu trabalho. Ela está aqui fazendo trabalho delas aqui também. A pitaia é uma fruta até saborosa que a gente não encontra muito no mercado. O preço ainda a produção é pouca. E o preço é bem elevado. É um cacto. Ela é um cacto. Ela também bem resistente. Olha o som. Ela gosta de som. No lugar que ela tiver quanto mais som, aí mais fruta ela dá e produz. E fazendo a poda, você fazendo manejo de poda, aí ela vai produzir bem. E aqui está. E a flor dela abre à noite. Quando é de manhã a flor dela fecha. É uma flor muito bonita. Então eu vou ver que eu faço um vídeo à noite ou na manhãzinha para mostrar para vocês quando a flor estiver abrindo aqui. O crescimento dela é bem rápido também. E ela nasce aqui. Nesses lugarzinhos aqui. Tem uns espinhos. É um lugar que a flor sai. E aí está a pitaia. Aquele que gostou do vídeo, pode dar um joinha aí. Também pode se inscrever no canal para receber todos os vídeos do canal da Casa Casinha. E aí está aí. Aqui se tiver alguma pergunta, também pode estar fazendo e responde de forma de vídeo ou se não de forma escrita. E aí está o Pé da Pitaia aí. Thank you very much. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Direto aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo. Tchau.